Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jujukun e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem, na verdade, agora não é mais um vídeo, sabe, que eu tô gravando e tal pro canal. É, na verdade, um agradecimento. Muito, mas muito obrigada mesmo, pessoal, por chegarem a 70 inscritos. Eu amo muito vocês, viu? Eu gosto muito de vocês, vocês são os melhores inscritos do mundo, né? Porque inscritos tá aqui no coração também. E, gente, sério, muito obrigada mesmo por chegar a 70 inscritos. Hoje, no primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, da minha coleção de borrachinhas e marca-texto, que vai tá aqui no canal pra vocês assistirem. Vocês gostaram? Que bom! Eu falei pra gente chegar a meta de 70 inscritos. Galera, sério, muito, mas muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Vocês são muito bons, vocês são os ótimos amigos, os ótimos inscritos. Eu gosto muito de vocês. Muito obrigada mesmo, gente. Um grande beijo pra todos vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. E obrigada de coração. Adoro vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau.